Parabasão, olha aí como o cara de Raburier, o pão da França vindo até aqui, daqui daqui, do campo de arode, na vada, vou dar um pouquinho de outro nada na pássaro. Não vou ouvir. Não vou ouvir. Não vou ouvir. Vou lá, vou ouvir. Antes de cantar o báreo.